Oi Mônica, estou aqui na dispersão da Engenharia da Rainha, encerrando aqui o seu desfile, estou do lado do Jorge Amarelo, ele que é o coreógrafo dessa comissão de frente. Jorge, como é que foi a concepção dessa comissão de frente? Veio homenageando os personagens aí de Jorge Amado, né? Vamos a dizer um pouquinho sobre a concepção disso. Você que veio literalmente de pé no chão, já passamos aqui das oito da manhã embaixo desse sol, falando de desafios e do sentimento também de estar encerrando esse primeiro dia aqui no Novo Entendente. Então, bom dia a todos, né? É o meu segundo ano aqui à frente da comissão de frente do Engenharia da Rainha e está representando o axé de Jorge Amado contra a intolerância religiosa, trazendo todo mundo contra o preconceito, não tem explicação, nesse sol quente, o Engenharia da Rainha não tem explicação por esse enredo. Com certeza a Jorge Amado está vibrando de felicidade. Parabéns. Obrigado. Mônica, com vocês.